Saudações a todos, boa noite. Estamos ao vivo para mais uma live, mais uma transmissão aqui no meu canal do YouTube. E gostaria de, antes de mais nada, dizer que é sempre um prazer estar aqui transmitindo esses conhecimentos para vocês, compartilhando um pouco daquilo que eu aprendi nos últimos anos. Eu tenho tido a grata experiência de, a cada dia, receber mais e mais seguidores, mais e mais pessoas me escrevendo interessadas em aprender sobre o mercado financeiro. E isso é muito interessante, porque nós percebemos que o Brasil tem acordado para essa necessidade de nós invertermos o jogo, deixarmos de ser uma população que é refém do crédito, que é vítima do crédito, para nos tornarmos uma população que tenha rentabilidade ativa, rentabilidade passiva. Ok? Então, considere-se todos cumprimentados, obrigado pela presença de vocês. Vai curtindo, compartilhando o vídeo, se você ainda não fez. E se você já é inscrito no canal, eu te sugiro que você ative as notificações. O YouTube, ele tem engolido as notificações, mesmo dos inscritos, né? E eu gostaria que você não perdesse nenhum detalhe. Sempre que eu colocar conteúdo novo no canal, você vai ser avisado por e-mail. Então, faz isso, ativa a notificação. E se você não se inscreveu ainda, se inscreve. Dá o curtir. Isso tudo me ajuda muito para que essa informação chegue a cada vez mais pessoas. Hoje, nós vamos estar analisando um setor da economia brasileira, que é o setor bancário. Mas antes de entrar, propriamente dito, no assunto específico da transmissão de hoje, eu separei vários detalhes que eu quero colocar para vocês sobre o segmento bancário. Vou mostrar também os bancos principais, o histórico deles no site Fundamentos. Mas eu gostaria que vocês entendessem que essa análise é sobre o setor, ou seja, o segmento bancário. Eu não vou estar fazendo uma análise aqui de uma empresa específica. Por exemplo, Itaúni Banco, Bradesco, Banco do Brasil, Santander. Não. A ideia aqui é a gente levar à luz nessas características principais do segmento bancário. Especialmente o porquê. Eu considero esse segmento um segmento excelente para quem está começando os seus investimentos, para quem quer carteira de ações geradora de renda passiva, ativos reais, que forneçam rentabilidade sólida e consistente e, além do que, crescente para você. Ok, gente? Então o pessoal está chegando ainda aqui. Sejam todos bem-vindos. Então, dentro do segmento bancário, nós podemos subdividir em dois tipos. Prestem muita atenção nisso, pessoal. Nós temos os bancos principais, que são aqueles que a gente conhece. É Bradesco, Itaúni Banco, Banco do Brasil e Santander. Esses quatro bancos no Brasil são considerados os bancos mais fortes, os bancos principais. Tinha também o HSBC, mas ele fechou operações no Brasil. Então, nós temos esses quatro bancos como sendo os bancos mais sólidos, mais fortes, principais. Ok? Agora nós temos uma segunda divisão aqui, uma subdivisão, onde nós pegamos bancos menores. E aí entram os bancos estatais, por exemplo. Eu tenho um banco que é muito falado, até pelos meus alunos, o Banisul, que é o Banco do Estado do Rio Grande do Sul. Bancos estatais, Banco da Amazônia. Ou seja, são considerados os bancos menores em comparação com esses principais que eu falei. Ok? Nessa subdivisão, gente, que eu possuo aí desses bancos principais e desses outros bancos que eu chamo de secundários, e não estou querendo dizer com isso que eles sejam fracos, não. Tem alguns que são muito bons até. Mas eu estou me referindo de que esses bancos secundários, eles já não têm um volume tão grande de faturamento e, ao mesmo tempo, um volume tão grande de negociação das suas ações na Bolsa de Valores. Portanto, o primeiro ponto dessa transmissão de hoje, na análise que eu faço do setor bancário, é que o estudante, o investidor e o ensino, especialmente aquele que está começando a aprender sobre os critérios de solidez e consistência, dê preferência aos bancos principais. Ah, Tiago, então tu não recomenda investir em bancos secundários, em bancos estatais e tal. Não é o caso. Não é que eu não estou aqui fazendo recomendações dessa ou daquela ação. Você pode analisar e escolher a empresa da qual você quer ser sócio e investir nas ações, sejam bancos principais ou secundários, estatais, etc. A recomendação é para aquele estudante que está começando. Por que eu estou dizendo isso? Porque os bancos principais, eles possuem um nível de faturamento, de resiliência e de lucratividade muito maior e de forma muito mais sólida do que os bancos secundários, esses que eu estou chamando de secundários, que são os bancos menores, os bancos estatais, as cooperativas de crédito, os bancos locais, ok? Então, a primeira dica é essa, você buscar os bancos principais. Agora, eu gostaria de especificar para vocês o seguinte, o segmento bancário, especialmente no Brasil, ele tem uma característica de ser um setor que vai na contramão da crise. Como é isso, Tiago? Todas as empresas, por exemplo, de consumo, todas elas, quando nós temos uma crise econômica, essas empresas tendem naturalmente a baixar a sua lucratividade. Vocês concordam comigo? Porque uma empresa de consumo tem a crise econômica, as pessoas começam a consumir menos. Ou seja, essas empresas acabam faturando menos. Agora, os bancos, especialmente os principais, esses que eu estou citando, andam na contramão. Quanto mais a crise aperta, mais esses bancos faturam. E muita gente não entende por quê. Sabe por que isso acontece? Isso é uma característica específica do setor bancário, como um todo, ou seja, inclusive os bancos menores, mas principalmente nesses bancos principais. Eles fomentam o crédito, o uso do crédito, o uso do financiamento, eles concedem crédito, tanto para empresas como para pessoas físicas. Então, quando a crise aperta, a concessão de crédito acaba se tornando mais cara. E o brasileiro, culturalmente falando, é incentivado a utilizar o crédito na forma de empréstimos, na forma de cheque especial, na forma de crédito do cartão, o crédito rotativo do cartão. E, consequentemente, quanto mais a crise aperta, mais os brasileiros usam crédito, mais os bancos ganham dinheiro. Maior é a lucratividade dos bancos. Quando você pega crédito, você, a nível geral, a nível genérico, quando você, como pessoa, adquire crédito bancário, seja na forma de um empréstimo, cheque especial, ou cartão, não importa, o que acontece? Você adquire uma dívida para com o banco. O banco é teu credor, ele te empresta dinheiro. E, automaticamente, essa conta, digamos assim, ela está embasada por juros, ok? Então, os juros nada mais é do que aquele valor compensatório, digamos assim, que, normalmente, no Brasil, bate recordes mundiais, onde o banco, ele vai receber por ter te emprestado dinheiro. E, normalmente, na crise, nós percebemos que as pessoas, elas, ao invés de segurarem, de economizarem, elas lançam mão do uso de financiamentos, do uso de crédito. Então, justificando isso que eu acabei de dizer, ao invés dos bancos perderem dinheiro, eles ganham muito mais. Porque, para você não ficar com o nome sujo, vamos falar num português bem claro, para você não ter o seu nome vinculado às agências protetoras do crédito, aí, como o SPC e Serasa, você vai pagar a conta, você vai pagar o financiamento. E, obviamente, então, a lucratividade dos bancos cresce sobremaneira quando a crise se instala. Esse primeiro ponto é muito importante você registrar, e eu não gostaria que ficasse dúvida. Por quê? Porque, ao lucrar na crise, os bancos se tornam um tipo de empresa isolado, que, normalmente, foge do tradicional. Certo? Então, como nós estamos numa época, agora, problemática a nível econômico, temos o desemprego em altos níveis, temos o nível de endividamento grande também, nós percebemos os bancos batendo recordes de lucratividade ano após ano. As empresas de consumo, as empresas cíclicas, estão com problema. Elas quebram, elas precisam de dinheiro. E quem socorre essas empresas? Os bancos. Então, o banco lucra mais com a crise do que qualquer outro tipo de empresa a nível nacional. E um outro ponto é que o incentivo ao crédito gera mais crise. Isso, quando eu falo, os gerentes bancários não gostam de escutar. Mas, infelizmente, um dos problemas da economia brasileira é justamente as instituições quererem aquecer a economia brasileira através do incentivo ao crédito. Você sabia? Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Eu quero saber se vocês estão me acompanhando. Coloca no chat aí se você sabia disso ou não. Você sabia que, quando você pega um empréstimo bancário, você está contribuindo para o aumento da inflação do país, por exemplo? Coloca aí para mim se você sabia disso. Infelizmente, o brasileiro, a nível cultural, e eu que estou falando para vocês, por experiência própria, já enfrentei isso também. No começo da minha vida adulta, quando eu ainda não tinha o conhecimento que eu tenho de economia, de investimentos e tal, eu fui educado a minha vida inteira vendo os meus pais, os meus tios, os meus conhecidos, quando precisavam de dinheiro, pegando empréstimo. Pegando empréstimo. O que você acha que eu fiz quando eu cheguei na minha vida adulta e que eu precisei de dinheiro? Ora, eu peguei empréstimo, ou seja, eu não sabia como fazer, eu não sabia como alcançar alternativas de renda para poder conquistar, de repente, coisas que eu queria conquistar, coisas que eu queria consumir. Então, o que eu fiz? Eu fiz exatamente o que eu fui ensinado a fazer. Eu via meus pais fazendo, meus tios fazendo, os meus conhecidos fazendo. Ora, se tu precisa de dinheiro, pega um empréstimo, usa o cheque especial, usa o cartão de crédito. Só que com essa atitude, o que acontece? Você dá dinheiro para os bancos, eles têm uma lucratividade exacerbada, eles crescem batendo recorde, um recorde atrás do outro, e você, como brasileiro, fica endividado. Então, na contrapartida desse processo, dessa característica do setor bancário que eu estou falando, nós temos o aumento circunstancial do endividamento das famílias. O endividamento das famílias no Brasil, historicamente, nunca foi tão alto. E você vê na televisão os bancos incentivando o uso do crédito. Tem propaganda do Banco do Brasil, por exemplo, incentivando o uso do crédito. Tem propaganda de outros bancos incentivando o uso do cheque especial, o uso do cartão, e etc. De várias linhas de financiamento. Essa é uma característica do Brasil, acontece no nosso país, não acontece em países de primeiro mundo. Ok? Em países de primeiro mundo, você não tem o incentivo do crédito, tal como nós vemos aqui. E essa é uma característica principal do setor bancário brasileiro. Os nossos bancos são os que mais faturam no mundo. E, ao mesmo tempo, são envolvidos em processos não tão ortodoxos, digamos assim. Nós percebemos, às vezes, vários escândalos, onde os bancos participam. Eles financiam operações que nem sempre são operações éticas ou com lisura e etc. Só que isso não é culpa dos bancos. Veja bem, o banco fornece o crédito. Quem vai fazer uso desse dinheiro, o banco não quer nem saber. Uma outra característica que vai ao encontro do endividamento das famílias. Um exemplo pessoal que aconteceu várias vezes na minha vida. Várias vezes na minha vida, e isso é um exemplo que eu estou colocando para vocês, que eu vivenciei, ok? Não é teoria pessoal. Eu vivi isso. Você pode até não acreditar em mim, mas com certeza você vai conhecer alguém que já viveu a mesma coisa. E eu estou dizendo que eu vivi isso. O cara está lá querendo fazer um projeto, querendo abrir um negócio, ou querendo... comprar determinado bem. O que acontece? Sempre tem um agente financeiro para te oferecer uma linha de crédito. Mas nunca esses agentes financeiros, eles falam para você assim, não, você precisa trabalhar no positivo. Você precisa, ao invés de ser devedor do banco, você precisa ser investidor do banco para ganhar renda. nunca ensinam isso para você. Eles querem o que? Eles querem justamente que você utilize as linhas de crédito. Então o setor bancário, ele se conforma como um tipo de empresa, um tipo de negócio no Brasil, que primeiro, é um dos mais rentáveis, segundo, ele acaba fatalmente criando um endividamento grande na nação, devido ao mau uso do crédito. E eu volto a dizer, isso não é culpa direta do banco. Isso é culpa de um processo cultural e de uma falta de inteligência financeira muito grande, que faz com que a população use o crédito e use muito mal o crédito que está à disposição. Ok? Então não adianta culpar o banco, não. Nós temos que botar a mão na consciência e dizer assim, a culpa é minha, das vezes que eu utilizei empréstimo. Então as pessoas não sabem, a questão que eu falei da inflação, pesquisa para você ver. Quando o banco solta empréstimo, ele aumenta, na realidade, virtualmente, o volume de dinheiro na economia e consequentemente os preços aumentam. Você nunca se deu conta disso? Quanto mais a linha de crédito é facilitada, mais os produtos são caros. Em países de primeiro mundo, você não utiliza financiamento, você compra à vista. Ou no máximo no cartão de crédito, porém sem rotativo. É aquele crédito que você paga e no final do mês vem a fatura. Ou seja, você compra e no final do mês vem a fatura. Então qual é a dica circunstancial dessa análise do setor bancário? Olha bem aqui para mim, depois eu já vou para o chat aqui, que hoje a live até não é muito longa. Então olha aqui para mim. A dica importantíssima disso, pessoal, é você transitar de uma posição onde você é devedor, ou seja, onde o banco é teu credor, ou seja, você deve dinheiro para o banco, você transita para uma posição de investidor e passa a ser sócio do banco. Aí você participa da lucratividade do banco ao invés de retroalimentar o processo de endividamento. Essa perspectiva poderia ser muito importante para todos. Então agora eu vou compartilhar a minha tela aqui dos três bancos principais para você ter uma ideia. Então aqui, pessoal, eu tenho os históricos de faturamento, o pessoal está pedindo no chat o Santander, então eu vou colocar atender aqui a pedidos e vou colocar o histórico do Santander também. Na UNIC pode ser. Vamos lá. A UNIC é um pouco mais nova, mas deixa eu pegar aqui Santander 3 aqui. Então observa aqui que historicamente todos os bancos, então aqui eu tenho Itaú e Banco, olha só, progressão crescente, pessoal. Aqui eu tenho Banco Bradesco, progressão crescente. Aqui eu tenho Banco do Brasil, progressão crescente. E aqui eu tenho Santander atendendo a pedidos. Progressão crescente. Ok? Então eu quero, com isso, dizer para vocês, então vamos lá, uma pena que deu um pico de luz, gente. Então, assim, nós estávamos conversando aqui sobre o setor bancário e eu antes de mais nada eu estava trabalhando a ideia com vocês de que o nível de endividamento das famílias só tende a aumentar enquanto as pessoas começam a utilizar o crédito de uma maneira indevida. Ok? Então como a gente teve o pico de luz, pessoal, joga o link aí para a galera de novo, tá? para que todo mundo possa entrar. Tá bom? Infelizmente teve um pico de luz aqui e acabei perdendo a outra a outra lincagem. Ok? Funcionando normal? Muito bem. Então, o que eu estava dizendo para vocês? A gente precisa transitar, transitar de um nível de endividamento para um nível de investidor. Então ao invés de eu dever ao banco no caso de empréstimos, o que eu vou fazer? Eu vou ser investidor desse banco e então vou trabalhar com a questão de receber rentabilidade a partir do investimento nesse banco. Tranquilo? Essa que é a maior dica de todas, na verdade. Entendeu? Então, muitas pessoas, muitas pessoas, elas me escrevem, perguntam, perguntando para mim, por exemplo, sobre situações onde elas querem utilizar empréstimo. Ó, Tiago, eu tenho um projeto assim, assim, assado, eu gostaria de pegar um empréstimo aí para poder realizar, talvez, esse projeto ou comprar aquilo lá. E o que eu tenho orientado? Poxa, antes de você pegar um empréstimo, perceba se de repente a gente não consegue talvez trabalhar essa ideia a partir de uma renda passiva. Então, se eu tiver, por exemplo, a estrutura ou a condição de jogar um pouquinho para o médio e longo prazo isso aí, para não ser tão imediatista, e eu conseguir construir uma carteira geradora de renda, eu consigo talvez pagar à vista esse empréstimo. Certo? É muito mais eficiente. Então, pessoal, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte, que vocês devem buscar utilizar o setor bancário a favor de vocês. Quanto mais a crise aperta, é um setor que mais lucra. Né? Então, acredito que as empresas principais, do setor bancário brasileiro, Banco do Brasil, Itaú, Bradesco e Santander, por que os quatro principais? Já acabei explicando isso, são excelentes oportunidades de investimento gerador de renda. Eu mostrei para vocês os gráficos de crescimento dessas empresas, eu posso também mostrar o gráfico de dividendos dela, vou mostrar aqui o gráfico de dividendos, né? Então, aqui, eu tenho o gráfico de cotações, se eu pegar os dados históricos dos proventos, vocês vão perceber que todas elas pagam excelentes rentabilidades. O Itaú, por exemplo, paga todos os meses, vocês podem ver, entre dividendo e juros sobre capital próprio e demais bonificações, há muitos anos. O Bradesco, a mesma coisa, paga há muito tempo dividendos, juros sobre capital próprio, juros mensais, demais bonificações, todos os meses. O Banco do Brasil, ele não paga todos os meses, mas, praticamente, de dois em dois meses, três em três meses, está pingando rentabilidade, há muitos anos. São excelentes pagadores de dividendos. O Santander, mesma coisa, Santander um pouco mais espaçado, é de seis em seis meses, no entanto, excelente pagador de dividendos também. Ok? Então, pessoal, o que eu quero dizer com isso? Você tem nas mãos uma excelente capitalização, uma excelente forma de você trabalhar a carteira geradora de renda crescente, progressiva e com um universo temporal indefinido para o resto da vida. Esses bancos, Bradesco, por exemplo, Itaú, são empresas antiquíssimas, Banco do Brasil, são empresas antiquíssimas, que geram recordes de rentabilidade a cada momento. Então, pessoal, como a gente teve que trocar aqui o link, a gente, com certeza, perdia algumas perguntas, tá? Mas, se o pessoal conseguiu entrar novamente, infelizmente, nem todos voltaram, é uma pena que acontecem esses picos, mas faço parte. Então, vamos ver aqui, algumas perguntas do pessoal. A Paola, nós somos bombardeados por propagandas de incentivo ao crédito diariamente, um falso empoderamento financeiro, que estimula o consumo e cria um ciclo vicioso, dependente de crédito. Exatamente. Conseguiu sintetizar exatamente o problema, né? O falso empoderamento econômico, essa é uma característica do uso do crédito. Você ganha condições de comprar, digamos assim, de consumir, aquilo que você não teria condições se você não comprasse financiado. Só que você não percebe que fazendo assim, você está corroendo a estrutura econômica que te envolve. Os preços ficam cada vez mais caros e você passa a pagar duas vezes mais, três vezes mais, às vezes, aquilo que o bem realmente vale. Se você fizer os cálculos, você vai perceber que não vale a pena. Em países do primeiro mundo, você não tem isso, você pode comprar à vista. Então, se você não tem dinheiro, você vai juntar dinheiro para comprar à vista. E isso faz o que? Com que o empoderamento econômico seja real. Então, a pessoa compra aquilo que ela pode comprar realmente. Ah, Tiago, mas aí você dificulta muito a qualidade de vida. Não. É uma questão de um ciclo vicioso que se a população brasileira entendesse, nós teríamos uma estrutura econômica muito mais viável e muito mais justa no Brasil. Infelizmente, nós não temos isso acontecendo. O Eduardo faz a seguinte colocação, Tiago, não sei se as perguntas que fizemos antes vão cair. Não, infelizmente, tem que fazer a pergunta de novo. Vou estar disponível para você. Então, vamos novamente. O setor bancário é um investimento tão conservador quanto o setor elétrico? Exatamente. Ainda mais em momentos de crise. Porém, Eduardo, eu recomendo que você invista nos bancos principais. Por que não banco menor, estatal, banco pequeno? Porque eles estão mais sujeitos ao risco e eles, por serem menores, por não terem uma carteira de cliente tão grande, eles alavancam muito os seus processos. Então, banco pequeno corre mais risco do que os bancos principais. não quero entrar muito em detalhe para não estender demais o vídeo aqui, mas é recomendado sim. Esses quatro bancos principais que eu passei, o Banco do Brasil, o Santander, o Itaúni Banco e o Bradesco, são excelentes opções de investimento. Seria vantajoso ter mais de um banco em minha carteira? Penso que poderia ser perigoso investir em um único setor, certo? Isso, você pode diversificar, você pode ter os bancos principais, você pode ter empresas do setor elétrico, das mais variadas, você pode ter empresas de produção, por exemplo, Ambev, por exemplo, WEG, pode ter empresas financeiras que não sejam bancos, por exemplo, Cielo, BMF Bovespa, que agora é B3, se uniu com a CETIP, quer dizer, você tem várias opções, você não precisa fixar somente no setor bancário. Esse é um dos setores que são resilientes, que são blindados. Não é porque o setor é blindado que todas as empresas que fazem parte desse setor sejam blindadas também. Tem bancos que não estão bem das pernas, agora, esses bancos principais, eu garanto para você que eles são blindados. A Itaú S.A., fale sobre ela para a gente, Itaú S.A. não é banco, Itaú S.A. é uma holding de investimento, ela possui várias empresas e, dentre as empresas que ela é dona, uma das empresas é o Itaú Unibanco. Então, a Itaú S.A. é a controladora do Itaú Unibanco, mas é uma empresa que investe em outras empresas também, é uma holding de investimento em outras empresas que não é ação banco. Por exemplo, outra empresa, a Itaú T.E.C., pertence à Itaú S.A., é uma empresa do setor de tecnologia, não é banco. Então, o Itaú Unibanco é o banco dessa holding. Junta a outra parte e faz um vídeo só. Depois, quando finalizar, eu vou baixar as duas partes aqui e juntar, ok? Editar para deixar num vídeo só para vocês. Tá bom? Então, aí eu vou deletar essas e quando eu fizer a edição fica mais tranquilo. Fiquem tranquilos, vocês não vão perder nada não, especialmente quem chegou depois vai poder ver. Só me dá um tempinho para eu ajustar isso aí que infelizmente ficou em dois arquivos diferentes, porque eu tive um pico de luz e caiu tudo aqui. Tá bom? Então, vamos lá. Outra pergunta aqui, Nossa, bastante pergunta vindo, né gente? Aqui. Estava assistindo uns vídeos antigos e explica novamente, por favor, como interpretar o P sobre VPA. Joana, que faz a pergunta. É um indicador de referência. O P, que é o preço, sobre o VPA, que é o valor patrimonial da ação. Nós não devemos ter isso como um único indicador. Isso é apenas para mim ter uma referência. Se essa conta dá abaixo de um, é considerada que o mercado está precificando baixo, barato, é uma ação barata, uma pechincha. Entre um e dois é um preço justo e acima de dois é considerada cara. No entanto, não é porque uma empresa está cara que eu não devo investir. Por outro lado, também é verdadeiro, não é porque uma empresa é barata que eu tenho que sair comprando feito louco, eu tenho que analisar a solidez e a consistência da mesma. Então, eu te convido, Joana, a analisar, a olhar um vídeo que eu já fiz sobre isso aqui no canal. Tá bom? Tiago, você acredita que os bancos citados têm um potencial de crescimento como ocorreu desde a década de 90, os dias atuais, visto que hoje são blue chips na Bolsa? Com certeza, eles vão continuar crescendo, porque eles lucram a cada período contábil, eu nunca vi esses bancos principais tendo prejuízo, nunca, em toda a história, já analisei a história de todos, tá? O que acontece é que em determinado período ele lucra talvez menos do que o período anterior, isso sim, mas ele continua lucrando, ou seja, ele não tem prejuízo nunca, assim sendo, o crescimento é constante, por isso eles são blindados, tá? Quem investe num Bradesco, num Itaúni Banco, num Banco do Brasil, num Santander, não vai perder dinheiro no longo prazo, porque simplesmente esses bancos não vão perder, tem que acontecer um problema muito grande para um banco desses ter realmente prejuízo. Quanto à dependência de crédito, eu tentei explicar uma vez a um americano o que era compra a prazo, ele não entendeu de jeito nenhum, parecia que eu era um alien, exatamente, se você tentar fazer isso com um inglês, alguém que vive na Inglaterra, o cara não acredita que isso existe no Brasil, né? Lá eles não têm isso, eles usam cartão de crédito também. Porém, não existe esse rotativo, né, de pagar prestações financiadas, isso não existe para eles. E, consequentemente, o empoderamento econômico deles é real, ou seja, o cara compra quando ele tem condições de comprar, aqui no Brasil não. Aqui no Brasil, claro, sem a menor, sem o menor preconceito, vou dizer isso muito sinceramente, a pessoa ganha um salário pequeno, baixo, ela não teria menor condições de comprar determinado bem, imóvel, por exemplo, ou imóvel, e ela faz um financiamento em 300 vezes e compra aquele bem. Ela vai ter o consumo, ela vai ter o bem, porém, ela vai se endividar para ter aquilo. Então, em troca de ela possuir o bem, ela perde completamente a sua autonomia financeira e ela cai numa bola de neve, ela vira refém dos bancos. Então, por isso que eu estou dizendo, pessoal, ao invés de você ser refém dos bancos, você tem que transitar para ser parceiro dos bancos, para ser investidor, sócio dos bancos. Aí sim, você vai conseguir realmente um processo de ganhar dinheiro com eles. Porque banco não joga para perder, não, ele vai te sugar até o máximo. Se você cair na bola de neve do crédito, ele vai te vampirizar. Certo? O Fabrício faz a seguinte colocação, quando você fala em setor bancário, também inclui outras empresas do setor financeiro, como Cielo, BMF Bovespa. Então, essas empresas são do setor financeiro, elas não são consideradas bancos, ok? Então, essa análise que eu estou fazendo são para os bancos mesmo. No entanto, Cielo e BMF Bovespa são empresas blindadas, são excelentes empresas também. Só que a análise é um pouco diferente, tá? O empréstimo está financiando a nossa crise. Entre outras coisas, viu, Glauber que faz a colocação, empréstimo prejudica muito a economia. Só é positivo para aquecer a economia porque a gente aumenta o nível de consumo, porém, é aquilo que a Paola comentou, é um empoderamento econômico ilusório. Você aumenta o consumo, mas você não está dando melhoria de vida financeira para as pessoas, ok? Você está endividando. E o resultado é justamente o endividamento das famílias. Antes da live aqui, eu convido você a fazer o seguinte, vai no Google e pesquisa lá, endividamento das famílias. E olha o absurdo que é. Nós temos endividamento acima de 50% no Brasil. Imagina, nós somos mais de 280 milhões de habitantes. Observe o endividamento das famílias como está. E isso é culpa do próprio crédito. Tiago, boa noite, parabéns pelo trabalho. Obrigado, Reginaldo. Dinheiro em banco, jamais. Prefiro ser sócio deles. Exatamente, essa é a dica e essa é a dica de hoje. Você tem que ser sócio deles e não ser devedor deles. Aprendi com você e compro ações desde o ano passado. Ótimo, meus parabéns. O Anderson, ouvi dizer sobre a possível quebra de um banco público devido ao mau uso do mesmo. É complicado. Um banco para quebrar tem que estar sujeito a uma roubalheira muito grande. Alguns bancos quebraram no Brasil no passado, eram bancos menores, justamente por falhas na gestão. Então, esses bancos principais que são top na gestão e na governança corporativa, você já está mais assegurado nesse ponto. Então, por isso que eu recomendo os bancos principais para você se proteger. Quando você ganhar mais habilidade de análise, aí você parte a analisar os bancos menores e se você encontrar oportunidades que existem, você então vai investir com mais segurança. segurança. Então, vamos mais algumas perguntas e vamos fechar por hoje, tá pessoal? Olha lá, fale sobre a dívida dos bancos, eles sonegam impostos? Eu não acredito que eles soneguem impostos, o que acontece é que alguns bancos alavancam o seu processo. Mas o Banco Central regulamenta de forma muito rígida isso aí. Então, eles não podem sonegar não, tá? Boa noite, Tiago. Se o Itaúni Banco pertence a uma holding, não é ruim investir nesse banco tanto quanto investir na própria holding? Não, não é ruim, porque são administrações independentes, viu? O Ivo que faz a pergunta. Você pode ver, inclusive, nos balanços e ao fazer a análise dentro dos critérios ensinados no curso de Viver de Ações, você tem aí a oportunidade de trabalhar essas questões e você vai perceber que o Itaúni Banco é uma excelente empresa, blindada completamente. E a Itaúcia também são administrações bem estruturadas, governanças bem estruturadas. Ok, gente? Última colocação aqui. Gustavo diz o seguinte, Tiago, os bancos oferecem crédito e dos juros desse crédito oferecido ao cidadão, ele empresta para outro e assim vira uma bola de neve. uma mina de ouro. Exatamente, esse processo é que gera a inflação, contribui, digamos assim, para o crescimento da inflação, porque ele aumenta a demanda de moeda, a demanda não, ele aumenta a oferta de moeda na economia e, consequentemente, os preços praticados sobem. Então, quando o crédito é muito fácil, os preços sobem. Isso ninguém te diz. Então, você acha que pegando empréstimo, nós vamos resolver o problema da economia? Isso só na cabeça de alguns governantes. Então, você precisa ter uma visão econômica e macroeconômica como, por exemplo, os países de primeiro mundo. Os países de primeiro mundo não incentivam o crédito, eles incentivam a renda passiva, os ativos reais. Ok, gente? Então, queridos, aqui, eu gostaria de agradecer a presença de todos e fazer um convite especial para quem ainda não se inscreveu na aula de quinta-feira, dia 20. Nessa aula de quinta-feira, entre outros aspectos, eu vou estar falando sobre critérios de análise. Esses critérios de análise que são exclusivos que eu entrego no curso, alguns deles, eu vou estar falando na aula de quinta, eu vou estar abrindo gratuitamente para você aprender. A aula de quinta está imperdível e além de todo esse conteúdo que eu vou dar gratuitamente, eu vou falar também da minha turma de mentoria. Vou abrir a turma, vai ser aberto as matrículas para aquelas pessoas que estão me perguntando, Tiago, quando é que abre curso? Quando é que abre curso? Então, a próxima turma de mentoria vai ter as matrículas abertas agora, quinta-feira. Estão todos convidados, se você não se inscreveu ainda, o link vai estar na descrição. Como eu falei, como nós tivemos a quebra do vídeo aqui, eu vou baixar os vídeos, compilar, unir toda a apresentação de hoje, ok? E colocar à disposição de todos aqui, vou subir de novo um vídeo. Então, esperem um pouquinho e na sequência vocês já vão ter aqui para fazer os comentários, as perguntas que eu ainda não respondi. Uma outra questão também, pessoal, eu criei uma playlist aqui no canal com os áudios do dia. Então, todo dia que eu mando áudio para as listas, esse áudio vai ficar gravado aqui no YouTube, atendendo a pedidos, tá bom? Então, agradeço mais uma vez a vocês, ficamos assim, mais uma vez uma boa noite a todos. Amanhã eu vou ter outra live analisando o setor de energia elétrica. Estão todos convidados às 20 horas horário de Brasília. Grande abraço, a gente se vê online, até a próxima.